Eu oro a Deus e peço com muito respeito e carinho, não estou falando de política, estou falando de coisas que o Senhor há muito tempo havia me mostrado. Oremos pelo Brasil, pelo presidente, pelos governadores, pelos senadores, não importa o partido, se já dá pra quem não é partido, oremos pelo país. Haverá uma grande concentração dia 7 de setembro, onde há um grande número de pessoas Inscreva o canal, dê seu like e dá uma glória a Deus misturado com o Aleluia. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os filhos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com grande poder e glória. A Bíblia diz que ele virá com o ladrão da noite, não avisa o dia nem a hora. Mas se todos esses sinais que estão aqui, já está se cumprindo. Essa semana nós vimos coisas terríveis, além dessa pestilhança que parece que não termina. Agora parece que vamos para uma terceira dose de vacina. Amém. Glória a Deus. Aleluia, em tudo dá graças. Amém. Porque a gente se queixa também de qualquer coisa. Nós estamos aqui, passamos pela tempestade, estamos passando, e estamos em pé porque ele tem nos sustentado. Está difícil, está. Nós até aqui podemos dizer, ele é benézel, ele tem nos sustentado. Mas isso é necessário, parece que eu compro a sua palavra. Lá bandará, viarrá no que será, e Jesus está voltando. Não dá mais tempo da gente ficar, sabe, daquela coisa de crente, de qualquer coisinha, eu me magoo, qualquer coisinha, eu estou falando, não dá mais tempo, gente, da gente brincar de igreja. Não dá mais tempo da gente deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, tem que ser agora, é hoje, é hoje. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo a esperar o batismo, o ano que vem, eu quero me batizar hoje. Não dá mais tempo a esperar Jesus, eu vou aceitar Jesus aqui, não, não. Eu quero aceitar Jesus, é hoje. Não dá mais tempo a se consertar, eu quero pedir perdão hoje, porque eu não sei se hoje, nessa madrugada, Jesus pode voltar e eu não vou subir. Ele não disse o dia nem a hora, pode ser daqui um dia, uma semana, daqui um ano, daqui mais dez, não sei. Mas nós estamos vendo coisas terríveis. Uma mãe pegar o filho, suplicar para um soldado, colocar no avião, uma mãe, se despedir de um filho, porque nunca veram o filho viver no Afeganistão. Um país totalmente tomado, e todas as nações assistindo de braços cruzados, sem poder fazer nada. Eu oro a Deus, e peço com muito que respeite e carinho, não estou falando de política. Estou falando de coisas que o Senhor há muito tempo havia me mostrado. Oremos pelo Brasil, pelo presidente, pelos governadores, pelos senadores, não importa o partido, se já dá para quem, não é partido. Oremos pelo país. Haverá uma grande concentração dia 7 de setembro. Onde há um grande número de pessoas. Corremos um risco de algum maluco. Ali está um pavio aceso. E assim como um louco lá aparecer e tocar fogo. Ou der um tino em alguém. Vocês já imaginam o que pode acontecer? Vamos dizer que é do outro partido, vamos dizer que é fulano ciclano. E aí começam a se invadir o supermercado, roubar mercadoria. Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que Deus me mostrou. Estou dizendo que tudo isso pode se cumprir se a igreja não orar. Nós estamos vivendo uma época em que o povo parece dar 100 milhões. O sistema emocional de todo mundo está sendo, você está entendendo? Massificado, amassa. Não abadará, abenou, vicanai. Parece que está todo mundo dizendo, vai, vai, ó. E alguém vai lá e vai, tchum. Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que eu tenho medo. Porque a Bíblia está se cumprindo, o amor está se esfriando. Nem todos vão estar no 7 de setembro por amor a pátria, ou por amor ao presidente, ou por amor ao país, ou por amor a mim, a você. Nem todos estão lá, no Talibã, por causa de uma lei do Alcorão. O ser humano, irmãos, infelizmente, a Bíblia está se cumprindo, o amor está se esfriando. As igrejas estão se esvaziando. O homem vai chegar um tempo e não vai demorar muito, que vai duvidar que Deus existe. Não vai demorar muito tempo. Escuta bem. Lamar, derra, suí, decai. Você está preocupado com a ideologia de gênero? Mas, infelizmente, abre parênteses e fecha parênteses. Ela vai ser implantada. Por mais que a gente ore, ore, nós vamos relutar e vamos relutar, porque não vem de Deus. Mas, ela vai ser implantada. Porque é o cumprimento da palavra. O governo anticristo está vindo aí. O princípio das dores está acontecendo. E, muitas vezes, a igreja está dispersa. A igreja está só preocupada. Ah, eu não vou, eu não fero, eu vou curtir não sei o quê. Irmãos, está na hora da igreja se despertar. Amar uns aos outros. Vamos amar mais. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que nós estamos, presta atenção. Pode ser uma semana. Meu avô já falava dessa época. Meu avô foi o primeiro que, na minha família, que se converteu. E meu avô já partiu mais de 20 anos atrás. Já falava, quer dizer, já passou 20 anos. Mas eu começo a ver isso. E começo a ver que os sinais daquela época eram menos. E que agora os sinais estão a cada dia. É filho, é pai pegando uma menina de 11 anos e levando a menina para se prostituir. É marido matando o próprio filho porque a esposa não quer ficar mais com ele. O que é isso? Final dos tempos. Não existe temor a Deus, não existe respeito. A Bíblia diz que aquele que está sujo, se suje mais. Aquele que se santifique, se santifique mais. Não dá mais tempo da gente com o amado. Nós temos que amar uns aos outros. Todos nós temos defeito. Jesus olhou para mim, olhou para ele e nos amou por igual. Vamos amar uns aos outros. Vamos fazer aquilo. Vamos unir enquanto dá tempo. O lá mandará vasto como a nava ceia. A trombeta vai tocar. O lá mandará vasto sub-nequévia. Curva a tua fonte. Eterno Deus. A tua palavra diz que o Senhor vai cobrar de cada pastor o rebanho que foi confiado em suas mãos. Talvez, oh Deus, eu não tenha sido aquele pastor que muitos aqui tenham esperado. Ou que o Senhor mesmo tenha, Senhor, confiado. Mas eu peço perdão das minhas falhas, das minhas fraquezas. Convido-te o Espírito Santo que me ajude a apacentar as ovelhas com amor. A conduzir a igreja que tu confiasse minhas mãos até aquele grande dia da vinda do Filho do Homem. Uma coisa eu te peço, Pai. Não deixe que nenhuma daquelas ovelhas que o Senhor confiou em minhas mãos, se desvie, Senhor. Ou venha se perder nessa caminhada. Naquele dia, quando o Senhor chamar o meu nome e falar, Pastor Carlos, cadê a tua igreja? Eu quero dizer isso aqui, Senhor. A igreja que tu me confiou. Por isso, Pai, abençoa esse povo. Não deixe que nada, Pai, nada, 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 nada. Nenhuma dificuldade. Nada venha tirar esse povo da tua presença. Que nada venha fazer os teus filhos, meu Pai, desanimar dessa caminhada. A Bíblia diz que é o princípio das dores, que serão dias difíceis. Que a própria Bíblia diz, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhum suportaria. Mas, Senhor, pela tua graça, nos dê força, nos dê ânimo. Não nos deixe olhar para a tempestade, seja ela qual for, Pai. Independente daquilo que estamos vivenciando. Não deixe a nossa cabeça ficar para baixo, mas que possamos continuar olhando para cima. Sabendo que a esperança, que a salvação, que a promessa vem daquele que fez os céus e a terra. Pai, eu entrego cada ovelha, Senhor. Eu entrego esse ministério nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, o meu chamado, Pai. E peço humildemente, Senhor, nós queremos vivenciar esse grande dia, Pai. Nós queremos ser dignos de ouvir a manácia, o nosso nome, Senhor, ser chamado na glória. Nós queremos subir, Pai, como está escrito na tua palavra. Que o Filho do Homem aparecerá com o Senhor nos céus. E todos os estilos da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo sob as nuvens com grande poder e glória. Assim, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Somos falhos, pecadores, mas não nos deixa perder a salvação. Nos ajuda, Pai, a conquistar aquele grande dia. Porque essa é a jornada dessa igreja e a nossa esperança em Cristo Jesus. Você pode bater palmas para esse Deus. Você pode adorar esse Deus. Você pode dizer, eu vou. Eu vou.